E aí Como é que pode? Sabe que meu som vai passar no seu iPod Cê tá ligado o seu tio? Realmente não trouxe meu fuzil Pena que com o pai que é do bom kill Sabe que você é bom? Cê tá ligado que eu sigo a frente Você é bom? Cara tem dom Pena que não é bom o suficiente Pena que não é bom o suficiente É por isso que agora na minha frente Tão matando esses dois dementes O jacaré é o lacoste, tá no seu peito Eu tô jogando esse corpo morto Só que depois do jacaré no seu peito Vai ser o jacaré no seu pescoço Cê pega que o beat já bate Você já sabe que é arte de ataque É por isso que você não aguenta parceiro Quando é ataque de verdade Só que você sabe mano como é que eu chego Agora eu vou boar um fim Só que tá tão fácil eu consigo até matar só Como é que pode? Cê é ruim Cê tá ligado que cê perde pra niga Realmente você vê o seu rodão que é de latão Eu ponho na sua latarinha Realmente, cê tá ligado que eu faço seu fim Realmente que eu sou melhor no free Por isso que eu vou amassar seu chassi Não, não, informação errada Olha o que eu faço pra improvisar Lata não é o cordão Lata é a cara Vai ficar amassada de tanto eu pisar Entendeu como eu faço? É diferente aqui sem calor Isso daqui foi o tempo que a sua morte já começou Aí já levanta a mão, já levanta a mão Já levanta a mão, já levanta a mão Já levanta a mão, já levanta a mão Bora rapaziada, bora Aí, aí, aí Boa noite, Matalha do Norte Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mais alto rio Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Eu mato nesse cara Sinceramente mano você é muito fraco sem se forte Claro que vai estar no meu pressão se não vai estar aqui Porque eu estou por conta da Laconte Você quer falar sobre cela? Por isso que agora é rancel E depois que eu matar os dois Vocês não vão viver, eu vou mandar você pro céu Olha esse cara, mano Vem eu falar que nós é jacaré Então pode pá, realmente nós é jacaré Numa cidade invisível, dois meninos e uma cuca vai pegar A cuca pega E infelizmente, aqui pra burtoso Esse cara vem falar que é todo cru Calma mano que eu dou um redchat no seu corpo Eu quero saber que esse cara tá me falando Ele tá pangando por isso, mano que agora não se engane E esse cara fala muito, ele falou de jacaré Só que você é o jacaré, você é a bolsinha de madame Pega a visão Pega a visão, pega a visão O que que você acha desse cara aqui? Eu acho que é horrível, ele nem é MC Tem que treinar mais um pouquinho parceiro Porque sinceramente você não tá dando a minha metade de mim E sinceramente você acha que o reto é só metade da laranja? Eu acho que esse cara vai tentar ganhar Na verdade mano, é bom puxar essa franja Uouuuu 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 E aí, o que que é? Ele te atacou o que? Você tá deixando E aí, o que que é? Ele te atacou Você vai deixar Uouuuu 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 Cê acha que esses cara vai ganhar? Ah Acho que não Porque sinceramente você tem que treinar Olha que vacilão Ele quer treinar ali com a bereta Faço na linha Ei, minha bolsa mano é um foto 30 Você tem troco pra 30 Ah Olha só esse adi, ele acha que ele tem drip Sinceramente tem que chamar o drink Não tem limite Ele acha que ele tem drip Só sinceramente se fudeu Ele pode até ter um drip Mas nunca que foi melhor que o meu Uouuuu Uouuuu Eu acho que não Você tá na palma da minha mão Depois desse tio de ela for cês vão parar no chão Uouuuu Eles são muito fracos fraquinhos né? Muito fraquinhos Principalmente eles são dois é Você é fraquinhos Eu faço r e a p Pro seu flow que é fraquinhos Minha rima é ômega 3p Ei, ei Então assim Então assim Ei, ei Ei, ei Ei, ei O cara não sabe da minha vida E fala que eu não boto minha comida em casa Por isso que agora mano Você beija Cala a sua boca Hoje a janta é do rap Vai ser a sua cabeça na minha bandeja Vai Você agora pegou a visão Hum Então entende a depravisação É por isso que esses caras mano Eles são latarias Gente é latão Aí inventa Muita merda Cê tá ligado parceiro Que a ideia é rosa Hum E realmente boto comida na mesa Ganhei essa batalha e comer geladeira nova Isso Que você nem entende Cê já tá ligado Porque esse é o compromisso Olha pra essa cara Ou você pensa que é dribado Porque você tá chorando E a minha mãe tá sorrindo Hum Eu tenho troco pra trocar Eu não tenho troco no bolso aqui pra improvisar Mas você pode ter certeza mano Que agora eu vou fazendo um flowzinho Arriba e eu vou encaixar Hum Então Agora meu parceiro Você é da big one Então deixa eu te explicar Realmente mano Não tenho troco pra trinca Mas se for questão de rima Eu tenho rima pra trocar Hum E eu também Até porque o parceiro entende Que seu pop é de snob Troco para 30 Eu tenho troco por 9 que você quiser Eu te pergunto Você tem troco pra 9? É Isso que você não me entendeu Cê tá ligado que eu sigo à frente Cê fala que é tripado Mas você toma um pau Olha a minha peça Que o meu black tá no pente Porra Barulho pra batalha Oh 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 Vai ser daquele pique Vão pedir barulho pra um Pra outro E pro terceiro round Então é o seguinte Por ordem Quem finalizou Foi Niga e GN Quem acha que Niga e GN Venceu essa batalha Faz barulho Oooo Barulho Barulho pro terceiro Oooo Barulho pro padre e chau de Ooooo Ai cês quebra a nós Eu vou pedir mão Padre e chau de pro terceiro Levanta a mão quem acha que Drin Chaudi levou essa batalha Computado Levanta a mão quem acha que deu o terceiro round Drin Chaudi Drin Chaudi próxima fase